O governador Ratinho Júnior esteve ontem aqui na região e assinou uma ordem de serviço que já era guardada há muito tempo, tá? O início das obras do viaduto ali da Bratislava na 369 em Cambé. Naquele ponto que teve o encontro ali com a Avenida Brasília. Esse ponto, gente, é palco de muitos acidentes já há décadas. Diversas tragédias. A gente teve, por exemplo, ali em 2018, nesse acidente registrado por câmeras de segurança, a morte de um casal. Agora, com a construção do viaduto, a gente espera um trânsito um pouco mais seguro nesse ponto. Que a obra comece e siga sem parar, né? Até a conclusão. 1h14, reportagem completa da nossa Ana Contato. A formalidade é o pontapé inicial que alicerça as bases de uma das obras mais aguardadas pelos moradores da região. Durante décadas, quem mora por aqui ou precisa passar pelo cruzamento na BR-369 clama por mais segurança. Essa região aqui é muito perigosa, esse cruzamento aqui. E já teve várias mortes. Então vai ficar muito bom. Já vi várias vezes batidas aqui, sim. Então, eu acho que vai ajudar bastante o pessoal que vai para Cambé. Não vai precisar mais ficar passando por meio da pista, onde pode correr esse acidente, se tem direto aí. Vai sim, esse local aqui dá bastante acidente. Eu acredito que sim. Pelo fluxo do trânsito, vai fluir mais. Vai ser bem bacana, eu acho. A previsão é que a obra seja concluída até março de 2022. O viaduto vai ficar exatamente nesse ponto da BR-369, onde ela cruza com a Avenida Brasil e a Estrada da Bratislava. Hoje é em nível. Então acaba a passagem em nível. Vão ser rebaixadas as pistas que vão de Londrina a Cambé e que vem de Maringá aqui até Londrina. São rebaixadas. E as alças por cima. Ela destrava o desenvolvimento e também salva vidas. Com a assinatura da ordem de serviço, o consórcio vencedor, composto por três empresas, tem um prazo de 90 dias para finalizar o projeto e 15 meses para executar a obra. O investimento total é de R$ 13.560.000. Agora a gente consegue lançar a ordem de serviço, que a empresa que é contratada e que nós assinamos hoje passa a fazer a parte final do projeto, que já existe um projeto, faz a parte finalística do projeto e já começa também a obra dessa obra de arte que se fala de infraestrutura importantíssima para cá. Em Ibiporã, o governador assinou também uma ordem de serviço para a retomada da obra de construção do Centro Estadual de Educação Profissional da cidade, no valor de R$ 7 milhões. Durante a visita, o governador Ratinho Júnior também falou sobre os desdobramentos da pandemia nas áreas de saúde e educação. Existe o compromisso do Estado dentro dessa rede que nós construímos junto com as prefeituras, junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais do Estado, que é o caso do Hospital Universitário, e também com os hospitais privados que atendem SUS. Esses acionamentos de novas UTIs, que já está com equipamento, que já tem a infraestrutura toda, ela é colocada conforme a demanda, conforme a necessidade. Por exemplo, Guarapuava, nós já estamos desativando 10 leitos do UTI, lá são 30, vai ficar 20 à disposição, porque a pandemia está conseguindo entrar num declínio lá. E como está acontecendo no Paraná, a não ser uma ou outra região que ainda está naquele platô que os técnicos falam. O governador também falou sobre o aumento no valor do pedágio com o fim do acordo de leniência determinado pela Operação Lava Jato. A gente vai fazer uma nova concessão através do governo federal, que é uma concessão na Bolsa de Valores, onde o mundo inteiro vai participar, que obrigando a ter mais obras e com uma tarifa muito menor. Tá aí, gente. Vamos aguardar, repito, né? O anúncio da obra é sempre algo muito importante, mas vamos aguardar que ela realmente comece e que ela siga até o final, porque o que tem de obra também que começou e não terminou é muita coisa. Não dá para contar nos dedos de duas mãos. Não dá para contar nos dedos de duas mãos.